Vamos para o céu Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra pecado, nem perseguição Não entra inveja, não entra questão Não entra o crente que zomba do irmão Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o homem que vai ao cinema Só entra quem crê no sangue inocente Não entra o homem que bebe água ardente Nem qualquer que tenha seu vício indecente Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, só entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus A Bíblia do crente é no coração Bem purificado, sem murmuração Deixando o mundo do velho Adão Abração do Cristo que é a nossa salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus A Bíblia do crente é a nossa salvação Os dias que tristões passaram Vindos o que sempre quis Nesta vida é boa De paz e de amor pra mim Esta vida é boa De paz para mim Sempre ao meu lado Eterno amparo Está o Senhor Estãoiberto Dendo Minha vida E de amor E seus caminhos Florido e de cor Nesta vida é boa De paz e de amor pra mim Esta vida é boa De paz para mim Dia, quantos dias daqui Fim darei O céu eu terei O Cristo Desfrutando o amor E vindo Feliz viverei Esta vida é boa De paz e de amor pra mim Esta vida é boa De paz para mim Esta vida é boa De paz e de amor pra mim De paz e de amor O que dirá o homem viu diante do bom Salvador Quando chegar e rememorar Tudo o que passou Por que não trilharam A cena do Senhor Quantas vezes Muitos querem fugir da presença de Deus Por que não trilharam O juízo ouvirão O juízo ouvirão bem claro a voz de Deus Por que não trilharam Por que não trilharam A cena do Senhor Por que não trilharam A cena do Senhor Por que não trilharam A cena do Senhor Eu quero mais de Deus Eu quero mais de ti Senhor Nunca tristeza Nunca tristeza Dá-me mais amor Para que não trilhar Para outros Me afastar Me afastar Me afastar Fecham em mim O teu rico olhar Um olhar cristão Um olhar de amor Assim te peço, ó meu senhor Sabedoria e muito amor Para melhor de te falar Em muitas almas a Cristo levar Dá-me mais amor Para outros dar Que eles fecham em mim O teu rico olhar Um olhar cristão Um olhar de amor Um olhar de amor Um olhar de amor